Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Nessessy. Só que no vídeo de hoje vamos tratar de uma mecânica específica do jogo, que é a felicidade. Você já parou para pensar do porquê ela existe e o quanto ela pode afetar a sua gameplay? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para que eu possa saber que você gosta de Nessy e quer mais vídeos desse tipo sobre o jogo. Após fundar o seu assentamento, você tem acesso a barra de configurações do assentamento através da tecla C no seu teclado. O seu primeiro aldeão será o ancião, só que ele sempre vai estar muito feliz, independente das condições do assentamento. Ao convidar os próximos moradores ao seu assentamento, você vai precisar fornecer melhores condições de habitação para que eles fiquem felizes de fato. Mas Marcelo, por que eu tenho que mantê-los felizes? Não posso só ignorar isso e colocar eles para trabalhar? Para trabalhar, poder você até pode. Porém, vamos aos motivos do porquê é melhor evitar deixá-los infelizes. Motivo número 1. Os trabalhadores infelizes tiram mais tempo de folga, ou seja, ficam parados por mais tempo, e se a felicidade for baixa o suficiente, eles podem entrar em greve até que as condições melhorem, ou seja, eles vão cessar qualquer tipo de atividade. Número 2. Existe um range de preço de produtos no jogo que vai determinar o valor máximo e o mínimo de um produto, tanto para a compra quanto para a venda. Quanto mais feliz estiver o seu trabalhador, melhores negociações você irá conseguir com ele. Número 3. Isso vale também para os encantamentos do mago do seu assentamento. Quanto mais feliz ele estiver, maiores serão as chances de um bom encantamento acontecer. Número 4. É possível que o nível de felicidade também afete a taxa de sucesso das expedições como pesca, mineração, exploração, mas ainda não foi confirmado. Bom, após esses 4 motivos, agora vamos entrar na felicidade de fato e quanto ela pode afetar a sua jogabilidade. A felicidade. Existem 5 níveis de felicidade no jogo, porém passar de 100% não lhe trará nenhum tipo de vantagem adicional, ou seja, você precisa apenas atingir 90% da felicidade e terá um trabalhador na sua eficiência máxima. Agora vamos ao motivo que fez você clicar nesse vídeo que é Como diabos eu deixo essa galera feliz? Qualidade alimentar. Que pode ser simples, boa ou gourmet. Fazer com que os colonos comam alimentos de melhor qualidade é talvez a maneira mais fácil de aumentar a sua felicidade. Não esqueça que os colonos só comerão em baús designados como armazenamento do assentamento. Mas Marcelo, como eu sei qual é o tipo de comida? Calma, jovem gafanhoto. No menu do seu assentamento existe a aba dieta. Ali você consegue tanto determinar quais alimentos eles irão comer, quanto a qual grupo alimentar a comida pertence. Variedade da dieta. Além da qualidade da comida, tente fornecer opções diferentes para os trabalhadores. E quanto maior a variedade, maior será o bônus. Portanto, mesmo que a princípio você não consiga fornecer alimentação gourmet ou boa para o seu assentamento, tente ao menos fornecer 12 opções diferentes, de qualquer qualidade que você tiver disponível no momento, para obter o bônus máximo de variedade, que é a melhor maneira de mantê-los felizes. Tamanho da sala. Fornecer quartos maiores aos seus aldeões aumentará a sua felicidade. Simples assim. Tá bom, Marcelo. Mas o que o jogo considera um quarto válido? Um quarto é um ambiente fechado por paredes que pode ou não ter uma porta. É melhor que tenha, é claro. Com um piso, de qualquer tipo, em todo o seu interior. E uma fonte de luz fixa qualquer. Que são opcionais. Porém, se no quarto não tiver o piso, ou a fonte de luz, ou nenhum dos dois, vai influenciar negativamente na felicidade do seu trabalhador. Portanto, em caso de dúvida, faça uma sala com pelo menos 60 de espaço interior e seja feliz. Mas lembre-se que a felicidade máxima não é obrigatória para um bônus máximo de eficiência. Porém, quanto menor a sala, menos móveis vão caber. O que nos leva ao nosso próximo tópico. Móveis. Fornecer móveis mais variados aos moradores aumentará sua felicidade. A pontuação dos móveis de uma sala é baseada nos diferentes tipos. Cada tipo único aumentando a pontuação em um. Exemplos de tipos de móveis são cadeiras, mesas, camas, relógios, cômodas, vasos de flores, candelabros e etc. O mesmo tipo de mobiliário só tem efeito uma vez. Por exemplo, uma escrivania e uma mesa modular contarão com apenas um ponto para a pontuação do mobiliário. Com apenas uma cama, a pontuação dos móveis começa em um, que é o mínimo possível. São necessários mais seis tipos de móveis para atingir a pontuação incomparável de móveis, que seria a pontuação máxima. O material do qual é feito móvel atualmente não influencia na pontuação. Ou seja, se a cadeira for de madeira ou for de ouro, irá valer apenas um ponto. Bom, beleza. Até aqui eu mostrei para vocês maneiras de como aumentar a felicidade dos seus trabalhadores. Mas agora eu vou apresentar para vocês maneiras que vão diminuir a felicidade dos seus trabalhadores, porém vão trazer benefícios situacionais que devem ser considerados. Tamanho do assentamento Um grande assentamento vai afetar negativamente a felicidade dos seus moradores. Esse debuff aumenta à medida que você convida novos trabalhadores. Inicialmente, os trabalhadores recebem um grande bônus pela felicidade. No entanto, à medida que a quantidade de trabalhadores aumenta, esse bônus diminui em 10% por nível. Isso significa que nós estamos falando aqui de uma via de mão dupla. Aumentar a quantidade de trabalhadores irá aumentar a possibilidade de tarefas que podem ser executadas em um menor tempo no seu assentamento. Portanto, se você não tem certeza de que vai conseguir manter a felicidade dos seus trabalhadores, evite convidar mão de obra desnecessária. Quartel ou alojamento Seus trabalhadores não curtem muito dividir quartos, mas isso não impede que você os obrigue a dormir no mesmo quarto. É claro que isso terá um custo alto na felicidade, podendo chegar a um limite de menos 50% se estiverem dividindo o mesmo quarto 4 trabalhadores ou mais. Compartilhar os quartos pode ser uma boa maneira inicial de fornecer espaço para os novos trabalhadores, Mas é melhor evitar quando seu assentamento passar de 17 colonos, tendo em vista os debuffs naturais de tamanho do assentamento. Bom galera, então por hoje é isso. Neste é um jogo muito divertido, com diversas mecânicas próprias, então deixa aí nos comentários qual a próxima mecânica que vocês gostariam de entender. Até o próximo vídeo, valeu! Falou! Falou!